Já sinto falta da tua mão no meu cabelo Sinto falta do calor do teu corpo Já sinto falta do som da tua voz Do teu silêncio, tua presença sinto falta de ti Este teu sorriso luminoso Este teu dançar, jeito gostoso Nada pode tirar-te de mim Nada pode, nem o tempo Nenhuma distância Mas mesmo assim me causa dor E a maneira que o tempo passa Cresce o medo de perder-me Na tua lembrança Todos os dias me lembro de ti Já sinto falta da tua mão no meu cabelo Sinto falta do calor do teu corpo Já sinto falta do som da tua voz Do teu silêncio, tua presença sinto falta de ti Este teu sorriso luminoso Este teu dançar, jeito gostoso Nada pode tirar-te de mim Nada pode, nem o tempo Nenhuma distância Mas mesmo assim me causa dor E a maneira que o tempo passa Cresce o medo de perder-me Na tua lembrança Todos os dias me lembro de ti Eu vou andar devagarinho Confiante no destino Levo comigo a esperança De reinar no teu carinho Vou andar devagarinho Vou andar devagarinho Nada de si, não confio Eu vou andar devagarinho Confiante no destino Levo comigo a esperança De reinar no teu carinho Eu vou andar devagarinho Confiante no destino Levo comigo a esperança De reinar no teu carinho Tu eu vou andar devagarinho Tu eu vou andar devagarinho Confiante no destino Levo comigo a esperança De reinar no teu carinho Nós vamos virar devagarinho Que estamos indo ao nosso mar. Por isso, Platéia e Patrícia preparam extrairmos